Olá, amigos da Rede Amparo, hoje a nossa conversa vai ser um pouco diferente. Hoje o nosso assunto não é a pessoa com doença de Parkinson, mas sim o seu parceiro de cuidado, ou o que nós conhecemos como cuidador. Por que chamar o nosso cuidador de parceiro de cuidado? Porque, na verdade, na nossa realidade aqui no Brasil e também em outras áreas do mundo, o parceiro de cuidado, o cuidador é um familiar, ou seja, é alguém que tem uma ligação não profissional, mas uma ligação afetiva com a pessoa com Parkinson. E, portanto, ele é um parceiro, ele é um parceiro no cuidado. E, como todo parceiro, ele deve dar, mas ele também deve receber. Então, hoje, nós vamos falar sobre como você, pessoa com Parkinson, pode cuidar do seu parceiro de cuidado. Como você pode e deve cuidar da saúde desse seu parceiro de cuidado. Então, o nome da nossa aula é Como você, pessoa com Parkinson, está cuidando da saúde do seu parceiro de cuidado. Nós vamos refletir sobre isso. Bom, cuidar do meu parceiro, eu, qual que é a primeira ideia que vem à cabeça? Não, mas eu não dou tanto conta nem de mim mesmo. Sou eu que sou a pessoa doente, eu que sou a pessoa que preciso de cuidado. Como que eu posso oferecer cuidado para essa pessoa, para esse meu parceiro, para esse meu familiar. E aí que nós temos que começar a refletir e mudar a nossa visão e mudar de posição em relação a esse parceiro de cuidado. Então, a gente lembra, o parceiro de cuidado, ele tem um trabalho enorme e muitas vezes superestimado. Por quê? Porque ele continua na sua atividade profissional, seja ela fora de casa, seja ela dentro de casa, como todo trabalho doméstico. E cuidar do outro, se atarefar com parte ou com todo o cuidado de outra pessoa, se soma a essas tarefas. Portanto, ela trabalha muito e muitas vezes é superestimada, muitas vezes as pessoas não conseguem dimensionar o quanto pode ser estressante, o quanto tempo pode tomar o cuidado com uma outra pessoa. Há muitas coisas que você pode fazer para ajudar e garantir a saúde do seu parceiro de cuidado. Ou seja, você, pessoa com Parkinson, pode e deve, estou repetindo mais uma vez, prestar cuidados também a essa pessoa, retribuir o cuidado com essa pessoa, se preocupar com a saúde dessa pessoa. Essa pessoa está constantemente se preocupando com a sua saúde e isso deve ser recíproco. Você também deve olhar, observar como está a saúde do seu parceiro de cuidado e ajudá-lo a cuidar da sua saúde. Por isso que é um cuidado mútuo, ele cuidando de você e você cuidando dele. Então, o seu apoio ao seu parceiro de cuidado, ele é viável e pode mesmo ser recompensador para você. Ou seja, não só você é capaz, como você vai se sentir melhor, você vai se sentir gratificado por poder estar retribuindo esse cuidado. Bom, e quais os sinais que o seu parceiro de cuidado está bem ou não de saúde? O que nós podemos observar? Então, primeiro, ele tem, ele demonstra uma tendência contínua para ignorar ou adiar, cuidar das suas próprias necessidades de saúde? Ou seja, ele está com uma dor de estômago, ele está com uma dor de cabeça, ele está com uma dor no joelho e ele vai, não, você precisa ir no médico ver essa dor no joelho. Ah, semana que vem eu vou. Não, mês que vem eu vou. Ou seja, ele está sempre adianto o cuidado com a sua própria saúde. Às vezes, ele não tem nada, mas, por exemplo, tanto homens quanto mulheres, eles devem visitar regularmente o médico para fazer um trabalho preventivo, principalmente quando são idosos, quando tem mais de 60 anos. Ou seja, você se lembra que o seu parceiro de cuidado não faz exames de revisão de saúde, faz dois anos, faz três anos que quem vai ao médico é você e ele foge do médico, e ele não vai ao médico, ele não separa um tempo para cuidar da saúde dele. Então, isso é uma das coisas que a gente tem que observar. Então, pergunte para o seu parceiro de cuidado, qual foi a última vez que você foi no médico, você está com seus exames em dia, você foi no ginecologista, ou você foi no urologista, como que você está cuidando da saúde. Sentimentos crescentes de isolamento, expressos por, ninguém sabe ou entende o que realmente está acontecendo conosco. Então, essa é uma fala muito comum nos parceiros de cuidado. A impressão de que ele está sozinho no cuidado, a impressão de que ninguém está ao lado dele, de que ninguém está sensível, que ninguém está atento ao que vocês estão passando. Então, isso é um sinal de que o seu parceiro está se sentindo isolado. Sentimentos de ansiedade e incerteza sobre o futuro, ou seja, uma mudança de humor. Era uma pessoa alegre, era uma pessoa tranquila e agora está demonstrando muito mais ansiedade, muito mais insegurança. Então, essas mudanças de humor devem ser observadas. Sentimentos de raiva no receptor ou situação do cuidado, frequentemente seguido por culpa, ou seja, é a hora que o seu cuidador explode com você, ele perde a paciência, por exemplo, você está com uma dificuldade para terminar de se vestir, ou você está demorando muito para fazer alguma coisa e ela perde a paciência com você e logo em seguida, da perda de paciência, tem um grande sentimento de culpa. Então, isso também é um sinal de que a saúde não vai bem. Amargura em relação aos amigos ou parentes, que deveriam ajudar mais. Então, ele tem uma sensação, ele tem um ressentimento, um queixume, uma mágoa, porque acha que ou os filhos ou os irmãos poderiam ser mais presentes, poderiam estar ajudando mais e não o estão fazendo. Então, esse também não é um bom sinal. Tendência a usar álcool ou drogas para tentar diminuir os níveis de estresse, ou seja, a pessoa está se sentindo muito estressada e começa a procurar ajuda, seja no álcool, seja em drogas, muitas vezes receitadas, indicadas pelo vizinho, pela amiga, você está muito nervosa, toma isso que ajuda, toma isso que acalma. Então, drogas tanto as ilícitas quanto as lícitas também. Depressão, sentimento de desesperança. Aquela pessoa, como eu já falei, era uma pessoa positiva, era uma pessoa alegre e vocês têm notado que ela está cada vez mais triste, menos alegre, rindo menos, com mais vulnerável ao choro, mais vulnerável à tristeza. Então, todos esses são sinais de que o seu parceiro de cuidado não está bem da saúde, no sentido de que ele está muito estressado. E o estresse se manifesta de muitas formas, tanto com sintomas físicos, mas também com todas essas alterações de humor. Então, aqui, a gente trouxe um questionário para ajudar vocês a conversarem com o seu parceiro de cuidado. Então, é um questionário para vocês responderem juntos, para vocês refletirem juntos. E aqui nós temos a resposta número 1, que é quase sempre. A resposta 2, frequentemente. A resposta 3, ocasionalmente. A resposta número 4 é raramente. Ou a resposta número 5 é nunca. Ou seja, para cada uma dessas perguntas que estão ao lado, nos quadradinhos coloridos, existem cinco respostas, que vão de quase sempre, eu quase sempre me vejo nessa situação, ou nunca, eu nunca me vejo nessa situação. Então, por exemplo, a primeira pergunta é, ele faz exercícios regularmente? O seu parceiro de cuidado faz exercícios regularmente? Então, você vai colocar número 1, se for quase sempre. Ou o contrário, não, ele nunca faz exercício. Então, é a resposta número 5. Ele vai regularmente a consultas médicas e tentárias preventivas e necessárias? Que foi o que nós já comentamos. Ele sempre vai, ou ele quase sempre vai, ou o contrário, ele raramente ou ele nunca vai. Então, conforme a resposta, você vai pontuar 1, 2, 3, 4 ou 5. Ele tem uma ocupação regular que é gratificante? Ou seja, qual é essa ocupação? Pode ser que ele se ocupe do jardim, pode ser que ele se ocupe de alguma obra na igreja, pode ser que ele se ocupe com alguma caridade, pode ser que ele se ocupe profissionalmente, que ele ainda mantém uma atividade profissional e que isso é gratificante para ele. Ou seja, ele faz aquilo e você observa que aquilo o deixa feliz, que aquilo o deixa gratificado. Então, a mesma coisa. O 1 quase sempre ou o outro extremo, que é nunca, que seria o 5. Ele não fuma, né? Ele não usa fumo. Mesma coisa, quase sempre ou nunca. Ele não usa álcool. Então, a mesma coisa, ele quase sempre não usa álcool ou não, nunca. Ele está sempre bebendo. Ele tem uma quantidade adequada de sono por dia. Essa é uma outra questão muito importante. Quantas horas esse seu parceiro de cuidado está dormindo? Às vezes, o número de horas diminui. Tanto pela sobrecarga de trabalho, ou seja, porque tem muitas coisas para fazer, além de cuidar das coisas profissionais, além de cuidar da casa, ainda tem todo o trabalho com você, com a pessoa, com o Parkinson. Então, isso reduz o número de horas de sono. Ou também pela ansiedade, pela depressão. Então, ele não está dormindo bem, o seu parceiro de cuidado não dorme bem. Não é porque não tem tempo, mas é porque essa situação de estresse, essa situação de ansiedade, acabam interferindo no número de horas que ele dorme. Ele come pelo menos duas a três refeições balanceadas por dia. Como está a alimentação desse cuidador? Muitas vezes, esse parceiro de cuidado acaba não parando para fazer as refeições adequadamente. Então, acaba se alimentando, como a gente fala, né? Para a criança, te porcaria o dia todo. Fica comendo o lanchinho o dia todo e não para para fazer grandes refeições. Então, é muito importante que o seu parceiro de cuidado se alimente bem. Então, é importante que você, pessoa com Parkinson, se alimente bem. A gente já tem conversado sobre isso. Nós já tivemos algumas conversas sobre a alimentação, a importância da alimentação balanceada nas pessoas com doença de Parkinson, mas a alimentação balanceada não é importante só para a pessoa com Parkinson, mas ela é muito importante também para essa pessoa que te acompanha, para esse seu parceiro de cuidado, para que ele também possa manter uma boa saúde. Ele tem um hobby ou atividade recreativa que ele aprecia o tempo que ele casta com ela? Então, ele faz tricô, faz crochê, joca dominó, conversa com os amigos, monta aeroplanos, monta qualquer coisa, quebra a cabeça, ou seja, ele tem um hobby. Isso é muito importante para todo mundo, é muito importante que as pessoas tenham um hobby no qual elas possam relaxar, que elas possam sair um pouquinho da sua rotina, possam sair um pouquinho do estresse da vida cotidiana e possam curtir um pouco alguma coisa agradável que é um hobby. Ele tem pelo menos uma pessoa em quem ele possa confiar, que ele possa reclamar, que ele possa contar os problemas, que ele possa falar do que está tanto certo na vida dele. Então, ele tem um amigo, um familiar com quem ele desabafe, isso também é muito importante. Muitas vezes, o cuidador vai se isolando e ele não gosta de reclamar. Então, ele não reclama, ele não gosta de reclamar para o amigo, ele não gosta de reclamar para o familiar, porque ele acha que isso pode ser mal interpretado. Que ele reclamar pode dar uma conotação de que ele está de má vontade com o parceiro de cuidado, que ele está reclamando de cuidar daquela pessoa. E isso não é verdade. Todos nós temos o direito de reclamar. Ou seja, o resmunco é livre e não só livre. Muitas vezes, ele é necessário, ele é necessário que a gente tenha uma válvula de escape para que a gente possa falar o que está difícil, que a gente possa dividir com outra pessoa. E muitas vezes, só o ato de conseguir falar sobre isso já traz um alívio. Então, é muito importante que os nossos parceiros de cuidado mantenham a amizade, mantenham um canal, mantenham uma pessoa com quem eles possam realmente desapafar sem culpa, sem vergonha, sem remorso. Ele tem tempo para fazer coisas que são importantes para ele. Então, por exemplo, ir para a igreja ou ir... Recentemente, a gente teve um caso de uma pessoa que tinha texado, por exemplo, tinha um grupo de rendeiras. Então, tinha um grupo de rendeiras que se reunia uma vez por semana para produzir algumas peças para a caridade e ela teve que ter chat nesse grupo porque se tornou a principal cuidadora de uma pessoa com Parkinson. Então, é muito importante que a gente consiga ajudar os nossos parceiros de cuidado a reservar um tempo para que eles mantenham essas atividades que eles gostam de fazer. Então, muitas vezes, por exemplo, a igreja, onde tem muitas pessoas aqui no nosso entorno, que vão, que têm o hábito de ir à igreja diariamente no final do dia ou têm o hábito de ir à igreja aos finais de semana, acabam texando de fazer isto porque não querem texar, por exemplo, a pessoa com Parkinson sozinha, porque estão muito cansadas já durante o dia todo e ficam com preguiça de ir no final do dia, às vezes porque ficam envergonhadas, porque quando chega todo mundo pergunta e ela não quer falar sobre isto. Então, é muito importante que você, pessoa com Parkinson, estimule que o seu parceiro de cuidado continue frequentando, continue separando um tempo e priorizando esse tempo para ele fazer esse tipo de atividade, para ele conseguir manter essa rotina de atividades fora de casa. Ele não tem problemas de insônia ou ansiedade, a gente já comentou, né, que a redução do número de horas de sono por dia pode ser tanto por falta de tempo mesmo, por uma sobrecarga na rotina, mas pode ser também por ansiedade, por algum estresse emocional. Então, é muito importante, ou seja, aquela pessoa tem tempo para dormir, mas tem insônia, não consegue dormir por causa da ansiedade, às vezes uma certa depressão. Então, isso também não é um bom sinal. E também lembrem-se, né, que para cada pergunta a gente pode pontuar que quase sempre ou que nunca, tá certo? Então, quase sempre um, frequentemente dois, três ocasionalmente, quatro raramente e cinco nunca. E, por último, ela tem, ele tem, né, o parceiro de cuidado tem objetivos pessoais e está tomando providências para alcançá-los. Ou seja, essa pessoa ainda tem sonhos, né, ela tem sonhos e está fazendo para que esses sonhos aconteçam, né, ela está construindo para que esses sonhos se realizem. Então, isso é muito importante. Não deixar de sonhar, não deixar de ter metas pessoais, é para que a gente continue com essa vontade de viver, com essa vontade de construir, com essa vontade de conquistar. Bom, então agora você vai pegar e vai somar quantos pontos de cada pergunta para que a gente tenha o total. Então, a gente vai pegar cada pontuação. Então, na primeira pergunta foi nota quatro, na segunda pergunta foi nota cinco, na terceira pergunta foi nota um. Então, vocês vão somando a pontuação de cada uma dessas perguntas, tá certo? E daí nós vamos encontrar. Se a nota, né, se o total da pontuação nessas perguntas for de 12 a 24, então, parabéns. O seu parceiro de cuidado, ele está bem de saúde, vocês estão fazendo um excelente trabalho, ele está conseguindo manter a sua rotina, ele está conseguindo manter o cuidado com a saúde dele, ele está conseguindo reservar tempo para fazer as coisas que são prazerosas para ele e vocês dois estão de parabéns. Se a pontuação for de 25 a 36, então, é uma luz amarela, é um alerta. Ele, com o seu apoio, precisa melhorar a qualidade de vida. Então, examine as áreas em que ele luta e sugira que ele procure ajuda de familiar. Então, por exemplo, você observou que ele perdeu, né, ele perdeu a vontade de encontrar os amigos, ele perdeu a vontade de fazer coisas que ele gosta. Então, peça para os amigos ou, se for o caso, peça ajuda para um profissional da saúde, se for necessário fazer uma avaliação, fazer algum encaminhamento, mas peça ajuda para os familiares, fala, olha, convida ele para ir para a igreja, ele não está mais indo para a igreja, ela não está mais indo para a igreja, olha, ela não tem mais saído fazer compra, convide ela para fazer compra, olha, ela não quer ir no aniversário estar afiliada, convença ela a ir, chame ela para ir, ou seja, peça ajuda dos familiares e, se necessário, procure um profissional. Bom, de 37 a 48, então, aí nós começamos a sentir a luz vermelha, porque a luz vermelha, então, olha, o seu parceiro de cuidado não está cuidando de si mesmo e apresenta um risco moderado de problemas pessoais de saúde. Então, sugira que ele converse com um médico ou outras pessoas que podem ajudá-lo como um psicólogo e criar ou manter um plano para cuidar melhor de si mesmo. Aqui, além do médico, a gente sabe que os grupos de apoio são muito importantes, então, tem alguns centros de saúde onde tem grupos de apoio para cuidadores, para parceiros de cuidado, nas associações de pacientes existem grupos também de cuidadores, né, que nós estamos chamando de parceiros de cuidado e, muitas vezes, esses grupos são o lugar ideal para que as pessoas conversem, que as pessoas falem das suas dificuldades, falem dos seus receios, dos seus medos, ou seja, é o lugar de uma escuta de problemas que são comuns a todos, então, a procura de um grupo de apoio também pode ser muito benéfica. Agora, se ele pontuou, né, se a soma de todas as notas estiver acima de 48, então, aí, nós estamos numa situação muito séria, muito grave, então, ele está correndo um risco extremamente alto de problemas pessoais de saúde e é importante que estimule que ele procure ajuda de um médico ou de outro profissional da saúde o mais rápido possível. Então, notas acima de 48 mostram uma pessoa num estado de estresse que pode trazer malefícios físicos que podem comprometer não só a saúde emocional, mas a saúde física, então, é muito importante que você interfira e que você estimule e que você o apoie a procurar ajuda médica. Bom, o que que você pode ensinar ao seu parceiro de cuidado? Então, primeiro, a conversar. Então, a gente já falou, né, desse sentimento de isolamento, muitas vezes pela falta de tempo, muitas vezes porque ele acha que ninguém entende o que ele está passando, muitas vezes porque ele não quer falar no assunto, ele tem vergonha de falar no assunto, ele prefere manter a privacidade do que está acontecendo, então, muitas vezes essas pessoas vão se isolando. Então, estimule o seu parceiro de cuidado a conversar. Estimule o seu parceiro de cuidado a aceitar ajuda, ou seja, quanto um filho se oferece para ajudar, quanto um irmão se oferece para ajudar, quanto um amigo, quanto um vizinho, não deixa que eu levo na fisioterapia, não deixa que eu fico com ele para você ir à igreja, não, eu fico com ele para você viajar, vá viajar com as suas amigas que eu fico com ele, ou o contrário, muitas vezes esse parceiro de cuidado fala, não, não, de jeito nenhum, imagina. Então, estimule o seu parceiro de cuidado a aceitar ajuda, estimule esse seu parceiro a citar esse privilégio sem culpa. Procurar ajuda de profissionais que precisarem, então, nós já falamos, né, então, tanto profissionais como, por exemplo, um psicólogo ou um terapeuta ocupacional para ajudá-lo a organizar sua rotina, ou um médico se ele tiver com algum problema de saúde física, ou os grupos de apoio que podem ajudá-lo a ter uma, né, a conviver com outras pessoas que também estão passando pela mesma situação e que podem trocar experiências positivas. Ser aberto com a família e com os amigos, né, então, a gente colocou aqui, marcar uma conversa com a família, com os amigos, ver o que eles conhecem da doença de Parkinson, a Rete Amparo tem oferecido muita informação para que todos conheçam melhor a doença, para que todos conheçam melhor os sintomas e todos os desafios que a doença traz, então, estimule o seu familiar, o seu parceiro de cuidado até essa conversa com a família, até essa conversa com os amigos, esteja você também presente, converse você também junto com os familiares e eu até coloquei aqui, né, que hoje em dia é tão fácil conversar por WhatsApp, por qualquer aplicativo, tá certo? Então, mesmo que a família esteja longe, então, tem um irmão que mora em outra cidade ou o filho está morando em outra cidade, então, use uma dessas ferramentas para conversar sobre o que vocês estão passando sem pudor, sem vergonha, sem receio. Bom, o que a gente pode ensinar em relação ao estresse? O que que você pode ensinar para o seu parceiro de cuidado a partir dessa nossa conversa de hoje? Primeiro, identificar os desencadeadores de estresse junto com as maneiras de controlar as emoções e liberar as frustrações. Então, por exemplo, ele sabe que uma coisa que o frustra é não poder, não conseguir mais terminar de passar a roupa no final do dia. Então, isso é uma coisa, ver aquela pilha de roupa no final do dia é um motivo de estresse, tá certo? Então, identificar quais são os motivos de estresse é muito importante. Para quê? Para estar aí, refletir sobre isso e achar uma solução para isto. Ou seja, vamos repensar a roupa para passar? Vamos ver se tem roupa que está para ir para o quarto da roupa sem passar? vamos tentar deixar, concentrar a passagem de roupa num dia de menos rotina? Num dia de uma rotina mais livre? Ou seja, é importante identificar os pontos de estresse para você conseguir encontrar soluções para isto. Parar para fazer 10 respirações profundas. Isso é muito, muito bom, é muito, muito saudável não só para o seu parceiro de cuidado como para você também. Quanto a alguma coisa não tiver tanto certo, quanto alguma coisa tiver o irritante tanto a você quanto ao seu parceiro, pare e respire 10 vezes profundamente. Isso vai ajudar a liberar o estresse e a encontrar uma solução para aquela situação que está sendo desafiadora. Então, pare e respire. Outra coisa para você ensinar para o seu parceiro de cuidado, nós já falamos também, é para ter um papo com o amigo. Está num dia que as coisas não estão tanto certo, está um dia onde a rotina está difícil, é um dia onde você já cortou irritado, não está... Para um pouquinho, liga para um amigo, bate papo, relembra as coisas da juventude, comenta a novela, comenta a notícia, relaxe um pouco para tentar um bom papo com um amigo. Isso vai ajudar a melhorar o humor e a continuar o dia. Ensine o seu parceiro de cuidado a pedir uma massagem. A pedir para quem? A pedir para você. Fazer uma massagem no pé, fazer uma massagem na nuca, às vezes, só fazer uma massagem na mão, segurar a mão e passar um creme na mão do seu parceiro de cuidado. ou seja, uma pequena massagem, mas é um gesto onde você está acarinhando o seu parceiro de cuidado. Então, pega um creminho, faz uma massagem no pé, faz uma massagem na mão ou faz uma massagem no pescoço. Não precisa ser profissional, não precisa ser uma massagem técnica, mas apenas uma massagem carinhosa. Então, ensine o seu parceiro de cuidado a pedir uma massagem. E também ensine o seu parceiro de cuidado a assistir o seu programa favorito. A televisão é a nossa opção de lazer ainda mais acessível, mais fácil, mesmo no Brasil, mesmo nas regiões mais pobres, a gente sabe que a televisão já chegou. Então, fale para o seu parceiro de cuidado, olha, está passando, vai começar o programa que você gosta, pare e vai assistir, olha, hoje à tarde vai passar aquele filme que você gosta, vamos assistir junto, pare para assistir, ou seja, a televisão acaba sendo um programa de lazer que está dentro da casa da gente, é de baixo custo, é um programa que vocês podem fazer junto e que muitas vezes assistir um filme, por exemplo, ou assistir um programa que tem uma hora, uma hora e meia, já é suficiente para quebrar o estresse para conseguir seguir o dia. bom, e agora, quais são os conselhos que você pode estar para o seu parceiro de cuidado? Esses são conselhinhos que você pode, inclusive, colar na porta da geladeira, para que ele nunca se esqueça. primeiro, perdoe-se por não ser perfeito, os parceiros de cuidado, como eu falei, eles sofrem duas vezes, porque eles estão sobrecarregados com esse acréscimo de tarefas que é o cuidado, e ainda querem manter a casa perfeita, querem manter as suas tarefas perfeitas, eu usei o exemplo, por exemplo, tapilha de roupa para passar como sendo um fator de estresse. Então, tem que aconselhar o seu parceiro de cuidado a aceitar que ele não é perfeito, a aceitar que ele não é o super-homem ou a super-mulher que vai estar conta de tudo, e ele se perdoar por isso. Então, perdoe-se por não ser perfeito. Reconheça o seu direito de se sentir emocionalmente desequilibrado. Muitas vezes, os parceiros de cuidado, eles acham que eles não podem demonstrar tristeza, que eles não podem demonstrar irritação, que eles não podem demonstrar desânimo, que eles não podem demonstrar medo, ou seja, que eles têm que estar sempre animados, otimistas, bem-humorados. Então, ensine para ele, aconselhe para ele que ele pode, sim, demonstrar as emoções negativas, que elas acontecem, é impossível não acontecerem. Então, aconselhe que ele abra espaço para mostrar também todas as emoções negativas que fazem parte desse dia-a-dia de uma doença complexa, como a doença de Paxo. Aconselhe a determinar seus limites, ou seja, voltando ao exemplo da pilha de roupa, eu não consigo mais da conta da roupa, eu preciso pedir ajuda, eu preciso começar a, por exemplo, a não passar mais as toalhas de banho que eu passava diariamente, ou seja, a identificar quais são os limites e assegui-los, tá certo? Ou seja, o que eu consigo fazer, o que eu sou capaz de fazer, o que eu não sou capaz de fazer, e para essas coisas que eu não sou capaz de fazer, ver o quanto elas são ou não são relevantes, e se elas forem muito relevantes, pedir ajuda, ver como é que eu vou poder resolvê-las. Aconselhe que ele construa intervalos regulares entre essa prestação de cuidado e que tornem prioridade, ou seja, esse intervalo para que a gente falou, por exemplo, para ir jogar uma partida de dominó com os amigos, para ir no grupo da terceira idade, para ir fazer uma aula de dança, ou seja, esses intervalos são importantes se eles devem ser uma prioridade, não é o contrário, se ter tempo eu vou, se sobrar tempo eu vou, não, ao contrário, a minha prioridade é ir e depois eu resolvo o resto, depois eu vejo como é que eu consigo resolver o resto das tarefas, mas a minha prioridade é seguir com essas minhas atividades de lazer, com essas atividades que são recompensadoras para mim. E busca alegria, para os que alegria nesse relacionamento, tanto você, pessoa com parques, quanto o seu parceiro de cuidado, procurem tratar com bom humor todas as dificuldades, procurem ser parceiros, procurem uma parceria amorosa, uma parceria carinhosa e uma parceria bem humorada, porque isso vai ajudar a tornar as coisas mais agradáveis, mais leves. E, finalizando, faça a sua parte, qual que é a sua parte? Então, a sua parte pessoa com parques. Reveja se você não pode ser mais independente. Então, essa é uma reflexão para você fazer. Será que tem alguma coisa que eu poderia fazer sem a ajuda do meu parceiro de cuidado? Será que tem alguma coisa que eu me acomodei e estou deixando para ele fazer? Então, por exemplo, eu tomo meu café certa manhã e deixo o prato, deixo o copo, deixo tudo em cima da mesa. Será que eu poderia levar isso até a pia? Será que eu seria capaz de lavar essa louça? Certo? Então, reveja no que você poderia não só ser mais independente, como colaborar mais nesse cuidado da casa, que é dos dois, a casa que é de vocês. Então, o que é o segundo item, né? Reveja como você poderia ajudar, então, nessa tarefa cotidiana. Ah, ela está angustiada com a pilha de roupa. Será que eu consigo passar roupa? Será que eu poderia, por exemplo, passar as peças de roupa mais fáceis, como as toalhas de banho, como peças de roupa que não exijam muita prática? Então, reveja se você teria como ajudar o seu parceiro de cuidado nessas tarefas cotidianas. Ofereça sempre carinho e cuidado, né? Hoje, a nossa conversa é sobre como oferecer cuidado. Então, ofereça sempre o seu carinho e o seu cuidado. Mantenha o bom humor, né? Então, mesmo quanto o seu parceiro de cuidado demonstrar irritação, demonstrar que está sobrecarregado, tente sempre manter o bom humor. Isso vai ajudá-lo bastante. Não crie parreiras para o convívio social. Muitas vezes, é a pessoa com Parkinson que cria essas parreiras. Então, por exemplo, tem um casamento na família e quem não quer ir é a pessoa com Parkinson, porque não quer ser vista num ambiente social, não quer que vejam que ele está tremendo, não quer que vejam a dificuldade. Ou não quer mais frequentar o grupo dos amigos, não quer mais frequentar a igreja. Então, reveja isso, porque à medida que você cria parreiras para o seu convívio social, você acaba estendendo essa parreira para o seu parceiro de cuidado. Você não vai e está aí o seu parceiro de cuidado também, deixa de ir. Então, reveja essa atitude. Não se fitimize, né? Então, o seu parceiro de cuidado, ele já está 24 horas com você. Então, ele já tem bastante conhecimento, bastante consciência de todos os desafios que a doença oferece. Você não precisa ficar reforçando todos esses desafios, todas essas dificuldades. Tenha certeza que ele está do seu lado e que ele está atento e que ele já conhece todas as suas dificuldades. Não é necessário que você fique chamando atenção sobre elas. E, por último, não centre o seu cuidado em apenas uma pessoa. Então, muitas vezes, também é da própria pessoa com Parkinson. então, um filho se oferece, por exemplo, para levar para a fisioterapia ou para levar para qualquer outro lugar. Não, não, não precisa, filho. Não, deixa que a sua mãe leva. Não, não, não precisa, filho. Deixa que seu pai me leva. Então, isso é também bastante comum. A própria pessoa com Parkinson acabar centrando todo o seu cuidado num único parceiro. Mesmo que outras pessoas ofereçam ajuda, ele acaba resistindo, ele acaba preferindo centralizar todo o cuidado nesse seu parceiro de cuidado e isso ajuda com que ele fique sobrecarregado, isso ajuda com que ele tenha menos tempo para ele. Então, essa é a sua parte. Então, a missão de hoje, a nossa conversa é para te preparar para essa missão. Então, retomando, primeiro, ajude, né, observe como vai a saúde física e mental do seu parceiro de cuidado, pegue o nosso questionário que vai ajudá-lo a fazer isto, respondam juntos esse questionário, vejam qual é a pontuação final para vocês fazerem um diagnóstico de como está a situação do seu parceiro de cuidado. Às vezes, nem ele se deu conta do quanto ele está estressado, siga as nossas orientações, as nossas dicas e aprace essa causa, aprace essa causa de que vocês são parceiros no cuidado um do outro. Não há uma pessoa a ser cuidada e outro quer o cuidador. Ambos cuidam um dos outros. Muito obrigada.